Olá habitantes, como são? Então, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês, muito legal É um assunto que eu amo, que são as cores, né, tendências de cores E aí o que que acontece? Saiu a cor do ano da Pantone, de 2021 Aliás, não é a cor do ano, são as cores do ano, né, eles escolheram duas Igual naquele ano que eles escolheram o Rosé Quartz e o Serenite Acho que foi essas duas cores que eles escolheram Então, esse ano eles escolheram duas cores Pra ser a cor do ano e, tipo assim, estou, né Estava ansiosíssima pra ver e aí quando eu fui ver Era amarelo e cinza Então, gente, é... Vou dizer que estou um pouco decepcionada Mas é questão de gosto pessoal Porque eu não gosto de usar amarelo e não gosto de usar cinza São duas cores que pra mim não oram comigo Então, eu não vou usar Mas quem sou eu pra dizer o que a Pantone viu nessas cores, né Então eu vou ver aqui com vocês o que é que a marca falou sobre isso E aí a gente vai fazer um croquis com essas cores maravilhosas Vamos ver como é que elas vão ficar no fim das contas, né, num projeto real Então, vou ler aqui o que foi que a empresa diz Segundo a empresa, a combinação de nuances amarelo e cinza Evocam resiliência, otimismo, positividade para o próximo ano Após os acontecimentos caóticos de 2020 O mix das duas tonalidades representariam, então, uma espécie de luz no fim do túnel Após a pandemia do novo coronavírus que marcou o mundo atual Esta é a primeira vez que a Pantone escolhe uma nuance de cinza como cor do ano Então isso é meio que histórico aí, né E a segunda vez em que um tom amarelo conquista o posto Bom, amarelo, vocês não sabem a minha opinião sobre amarelo, né Mas assim, o amarelo que eu não gosto é aquele amarelo bem tchan, sabe Bem forte, que eu acho que em mim fica um negócio assim Parece que eu virei um semáforo Mas o tom que eles escolheram é um amarelo bem fraquinho Bem, sabe, tipo margarida Muito bonitinho o amarelo E um cinza bem fraquinho também Então, eu vou dizer pra vocês o que eu acho que vai acontecer Eu não acho que essas duas cores vão ser cores que vão estourar, sabe Tipo, como o Marsala, por exemplo Ou o Rosé Quartz Gente, no ano do Rosé, tudo no mundo era Rosé Meu Deus do céu E Marsala, até hoje, as noivas escolhem Marsala pra ser cor de madrinha Os formandos escolhem pra ser a cor das roupas de todo mundo, né Então, são duas cores que elas perpetuaram Então, eu não sei se esse Acho que principalmente o cinza Eu não sei se ele tem esse potencial Que o Rosé e o Marsala tiveram Até mesmo o da cor de 2020 Que foi o... Que é aquele azul escuro Que eu acabei de esquecer o nome dele O nome pantone dele Mas é um azul escuro Um basmarinho Que foi uma cor que realmente em 2020 a gente viu que dominou, né A gente utilizou muito essa cor esse ano Mas... A gente sabe que a pandone praticamente nunca erra, né Ela sempre escolhe uma cor que vai realmente estar presente Então... Provavelmente vocês vão ver muito esse amarelinho E esse cinza nas coleções ano que vem Então, a gente vai ver como é que vai ser Eu espero que seja um ano muito bom Eu espero que esse... Esse... Recado que eles quiseram dar com essas cores de desliência De luz no fim do túnel Venham mesmo E que o próximo ano seja maravilhoso Fiquem agora com o croquis Fiquem agora com o croquis Fiquem agora com quem few do túnel Fiquem agora com o croquis Fiquem agora com o croquis Fiquem agora com o croquis Amém. Amém. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A foto com os detalhes mais de pertinho do escuro aqui vão estar lá no Instagram. Não esqueçam de ir lá me seguir e tal, pra ficarem sabendo das novidades. E é isso. Deixem um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra ver mais vídeos como esse. E beijinho.